Vou cantar alegremente O sol, as nuvens e o vento Nos ensinou com carinho A trilha verde e os caminhos Seguindo os dez mandamentos Obrigado meu Senhor Por nos dar tanta alegria A luz, a paz e o amor E o nosso pão de cada dia Nos deixou tanta beleza Os rios e as verdes florestas Os passarinhos cantando É o dia clareando É a natureza em festa Enquanto vivem nesse mundo Seu nome vou glorificar Espero a cada segundo Seu amado filho voltar Já ouço o som das trombetas Anunciando o dia do juízo Obrigado por tudo isso Fui salvo por Jesus Cristo Vou morar no paraíso Obrigado por tudo isso Vou subir com Jesus Cristo Vou viver no paraíso Obrigado por tudo isso Vou subir com Jesus Cristo Vou viver no paraíso O que você tem que mudar E o que você tem que mudar E o que você tem que mudar